É quando o Gunga me chama que eu vou É quando o Gunga me chama que eu vou jogar É quando o Gunga me chama que eu vou É quando o Gunga me chama que eu vou jogar Mas é o toque do Gunga que me embala E me faz voltar no tempo nas cantigas Conhecendo as histórias dos mestres antigos E pra capoeira dedicaram suas vidas É quando o vulgar me chama É quando o vulgar me chama que eu vou É quando o vulgar me chama que eu vou jogar Tudo que o mestre fala procura entender Eu sei que é bom para mim, é bom pra você Ele fala dos sentimentos pra ser capoeira E ela te guia e ensina pra vida inteira É quando o vulgar me chama que eu vou É quando o vulgar me chama que eu vou jogar Quando você me pergunta, não sei lhe contar É uma coisa que vem lá de dentro, não dá pra explicar Mirimbau tocando na roda que dá pra assistir E só quem é capoeira pode descobrir É quando o vulgar me chama É quando o vulgar me chama que eu vou É quando o vulgar me chama que eu vou jogar O vulgar ele quebra na roda O mal é energia O vulgar ele chora na roda Porque foi um dia Mirimbau ele toca aqui E no mundo inteiro É quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar. É quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar. Mas é o toque do Gunga que me embola Que me faz voltar no tempo nas cantigas Conhecendo a história dos mestres antigos E pra capoeira dedicaram suas vidas É quando o Gunga me chama É quando o Gunga me chama É quando o Gunga me chama Que eu vou jogar Tudo que o mestre fala Procura entender Eu sei que é bom para mim É bom pra você Ele fala do sentimento Pra ser capoeira E ela te guia e ensina pra vida inteira É quando o Gunga me chama É quando o Gunga me chama Que eu vou É quando o Gunga me chama Que eu vou jogar Quando você me pergunta Pra onde ele contar É uma coisa que vem lá de dentro Não dá pra explicar É quando o Gunga me chama É quando o Gunga me chama Que eu vou É quando o Gunga me chama Que eu vou jogar É quando o Gunga me chama Que eu vou É quando o Gunga me chama Que eu vou jogar É quando o Gunga me chama Que eu vou É quando o gunga me chama que eu vou sobrar Mas é o toque do gunga que me embola Que me faz voltar no tempo nas cantigas Conhecendo as histórias dos mestres antigos E pra capoeira dedicaram suas vidas É quando o gunga me chama que eu vou É quando o gunga me chama que eu vou sobrar Tudo que o mestre fala, procura entender Que eu sei que é bom para mim, é bom pra você Ele fala do sentimento pra ser capoeira Que ela te guia e ensina pra vida inteira É quando o gunga me chama que eu vou É quando o gunga me chama que eu vou sobrar Quando você me pergunta, não sei lhe contar É uma coisa que vem lá de dentro, não dá pra explicar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar E só quem é capoeira pode descobrir É quando o gunga me chama que eu vou É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar É quando o gunga me chama que eu vou sobrar